Os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. TVC Agora. De segunda a sexta, 11 da manhã. As notícias mais importantes da nossa cidade. De maneira simples e direta. E acompanhando pelas redes sociais, você ainda concorre a prêmios incríveis no quadro Show de Prêmios TVC. Apoio. Oral Sim. Sua referência em implantes dentários. Verde flora e garden flora. Floricultura e paisagismo. TVC Agora. Agricultor. Aqui tem apoio para o seu agronegócio com o Plano Safra. Com nosso atendimento próximo e especializado, você pode fazer mais e crescer com a gente. Juntos, vamos encontrar as melhores soluções para o custeio do ciclo produtivo das suas atividades agropecuárias, investir e inovar na sua capacidade de produção, ampliar suas atividades e reduzir custos, facilitar a conservação da sua produção para comercializar nas melhores condições de mercado, aprimorar a industrialização dos seus produtos, adquirindo maquinário, infraestrutura, insumos e muito mais. Os recursos já estão disponíveis para você aproveitar. Conte conosco e faça mais com o Plano Safra. Fale com o seu gerente. Se crede, gente que coopera, cresce. Começa agora, pela Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios, pela Cultura FM e TVCHD. Hoje eu recebo uma pessoa bastante importante, Eliane Ribas. Eliane é oficial do quarto cartório de Três Lagoas. Eliane, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Feliz de estar aqui. Eliane, hoje é um bate-papo, como você mesmo falou para mim, de um assunto, às vezes, meio espinhoso, para a gente tentar desmistificar algumas coisas. Exatamente. Eliane, vamos lá. Até a Constituição de 88, quando surgiram os concursos públicos, os oficiais de cartório eram nomeados. Então, os cartórios brasileiros praticamente eram propriedades, vulgarmente falando, particulares, e passavam de pais para filhos, passavam entre os membros da família. A sua história começou exatamente nesse contexto, né? Exatamente. Meu avô foi em tabelião de protesto em Ponta Porã muitos anos. E eu fui a aprendiz dele. Então, quando eu tinha em torno de uns 14 para 15 anos, um belo dia, ele chegou e falou, agora eu cheguei da aula de manhã, eu estudava na parte da manhã, ele chegou e falou, agora a partir de hoje, à tarde, você vai trabalhar. Aí eu fui para o cartório e estou até hoje. E que nininha? E foi uma escola, Eliane? Uma escola em todos os sentidos. Além de uma escola de vida, né? Porque você se desenvolve, você aprende desde de jovem a ter responsabilidade de horário, de trabalho, você tem o teu primeiro salário. Então, para mim, foi uma escola de vida e a gratidão eterna por ele, por ele ter me encaminhado nesse sentido. E aí você fez direito e influenciado até por esse cenário. Exato, porque meu pai foi substituto muitos anos também do meu avô, né? Depois ele deixou de ser substituto e passou meu tio Caçula a ser o substituto. E foi na época que eu comecei a trabalhar, meu tio já era o substituto. Então, naquele ambiente ali, você vai sendo encaminhado até sem notar para o lado do direito. E como eu já tinha tios também, outros tios que advogavam, eu fui para esse caminho. Aí você estudava e trabalhava no cartório? Exato. Estudava, fazia direito, estudava e trabalhava. Sempre mantendo uma rotina bem assim. Meu avô era rígido nesse sentido lá, meu tio também, a gente não tinha moleza. Tinha que trabalhar e estudar. E eu, para mim, foi excelente. Coisa boa. E no fim da faculdade, abriu o primeiro concurso do Estado, né? Já depois da Constituição de 88. Aí já as regras eram outras. Exato. E aí, existe a ideia de que quando se passa no concurso, a preocupação acaba, né? Você foi aprovada e assumiu o serviço de registro civil lá na pequena Japorã, que tinha acabado de se emancipar de mundo novo, né? Na divisa com o Paraguai. Como é que foi? Foi tudo fácil nesse começo, Eliane? Olha, foi tudo bem fácil, não. Foi dificílimo, né? Foi uma situação nova para mim. Eu era bem jovem. Lógico, já tinha uma cancha, né? Já trabalhava em cartório e tudo. Mas aí você vai para um lugar diferente de onde você está habituado. Você sai de casa, você vai. Jovem, num lugar pequeno. Assim, a cidade era início de tudo. Para você ter uma noção, não tinha nem telefone lá. Puxa. Não tinha nem linha telefônica. A autoridade na cidade era o prefeito e eu. Não tinha nem padre. Porque o pessoal sempre fala, na hora da cidade tem o padre e o prefeito, pelo menos. Não tinha nem padre fixo. O padre vinha uma vez por mês rezar missa lá. Então, eu, bem jovem, me tornei a tabelian e um ponto de referência, em certo aspecto, na cidade. E levei meu irmão comigo, meu irmão caçulo Fernando, que me acompanha até hoje, é meu substituto, né? Meu braço direito. E ele também enfrentou, junto comigo, uma situação difícil, uma situação, assim, bem complexa, mas que, para nós, foi uma escola de vida. Tanto para mim, quanto para ele. Uma cidade que vivia da agropecuária, imagina. Agropecuária. Uma cidade pequena e, naquela época, muito acanhada. Hoje está bem melhor, né? Ainda é um município pequeno e tudo, mas eu tenho um carinho especial que foi lá, que foi o meu início, né? O que me trouxe. Liane, antes da gente começar a entrar no tema do setor, dos cartórios, até para o pessoal de casa, eu quero explicar um pouquinho como é que funcionam os serviços de cartório, tá? E eu fiz algumas anotações aqui, só para a gente saber as divisões, que no meio da conversa a gente vai se referir a algum deles. Existe o serviço de protestos, que são protestos de dívidas, que surgem nos negócios, né? Inadimplências. Existe o serviço de registro de imóveis, que cuida dos registros dos imóveis e as alterações que acontecem nesses imóveis e nos seus donos, né? Os proprietários. O registro civil, que hoje é chamado de ofício da cidadania, desde o ano passado, que praticamente é o mais próximo aí do cidadão. Do cidadão. É o que o cidadão conhece melhor. É, registro o início da vida de uma pessoa com o nascimento e todos os fatos seguintes da vida civil da pessoa, né? Adoção, casamento, união estável, divórcio, até o falecimento da pessoa. O serviço de registro de títulos, documentos e das pessoas jurídicas, que registra os contratos particulares das pessoas quando elas fazem negócios, e a criação e a vida das entidades do terceiro setor, praticamente, e as organizações religiosas. Pode estar faltando alguma coisa aqui, mas via de regra é isso. É, a sociedade simples também. É. Serviço de notas, que são as procurações, as escrituras públicas de todas as naturezas, né? Compre e venda, doação, permuta, né? Dependendo do tamanho da cidade, um cartório pode acumular mais de um desses serviços. Depois de 16 anos atuando com o registro civil, né? Das pessoas, que a gente fala as pessoas naturais, né? E notas, numa cidade pequenininha, de 8 mil habitantes, você resolveu prestar um concurso pra remoção em uma cidade maior. Você foi aprovado e assumiu o quarto cartório de registro de títulos e documentos das pessoas jurídicas também e de notas de Três Lagoas. Por que você buscou essa mudança e como foi esse início nesse novo negócio? Olha, como em toda profissão, a gente quer ascender. A gente quer melhorar, a gente quer ir pra um patamar, né? Ter aquele sucesso profissional, aquela carreira, chegar num lugar que a gente considere assim, satisfatório pessoalmente, né? Então, quando surgiu a oportunidade, que abriu novamente um outro concurso e tinha... Porque o concurso é feito de duas... A cartória é de duas formas. Ingresso, que são os novos tabeliões, as pessoas que querem ingressar na profissão e a remoção, que é os que já estão na profissão e vão fazer aquela mudança de cartório e de especialidade. E muitas vezes de cidade. E não, logicamente, 99% você não consegue ficar na mesma cidade. Você tem que... Você tá disposto a sair e mudar. E eu falei que seria... Pensei comigo, seria uma oportunidade excelente de ir pra uma cidade promissora, né? Eu vim pra cá, eu fui removida em... A portaria saiu em 2011 e eu realmente tomei posse em 2012. E 3 Lagos vinha naquela situação de crescimento, de... Aquecimento econômico, muito falada. Todo mundo queria ir pra 3 Lagos, porque 3 Lagos tava naquele crescimento, sentar no topo do foguete, né? Que o pessoal falava na época. Foi o ano da nossa instalação da segunda fábrica de celulógica. Exato, exato. Então, eu cheguei aqui e tava um ambiente bem aquecido. Então, eu vim, tive a oportunidade e a minha pontuação permitiu que eu escolhesse 3 Lagos. Eu tinha outras opções, mas optei por 3 Lagos. E vim, peguei o quarto cartório aqui, né? Assumi que tava... Tinha uma titular que era interina, que não era concursada. Ela foi afastada devido a... A norma legal que exige que tenha concurso, né? Ela foi afastada e daí ela aproveitou e já se aposentou, porque ela também já vinha uma pessoa com uma certa idade. Já também tinha aquela vontade já de... De sair da atividade, né? Então, ela se aposentou e eu assumi. Foi desafiador e é desafiador até hoje. Mas é um desafio que eu gosto muito. Me sinto feliz e realizada a cada degrauzinho que eu subo. Foi um cartório que na cidade, por inúmeras situações, era um cartório pouco até conhecido. Talvez pela especialidade dele, que seja em registro, né? Das pessoas jurídicas, de tira os documentos, que não é uma especialidade que as pessoas usam com tanta frequência. E protesto também, né? Então, ele tinha notas, tenho notas, e essa especialidade é um pouco diferente, que as pessoas utilizam menos. Então, foi desafiador para eu tornar o cartório mais conhecido, mais competitivo e mostrar meu diferencial na época, né? Então, eu venho desde 2012 trabalhando diuturnamente para tornar o meu cartório mais conhecido, mais adequado à cidade, acompanhar o crescimento, acompanhar a realidade do local. Muito legal, Liane. A gente só conhece a história dos egípcios porque existiam pessoas que escreviam à mão o que os outros iam contando. Eram chamados os escribas, né? Que eram pessoas muito confiáveis e respeitadas na época na sociedade, né? Mas eles só escreviam e relatavam aquilo que ditavam para eles. Exato. A partir de determinado momento da história, a igreja assume esse papel de registrar os nascimentos e os títulos de posse, né? Das propriedades. É o famoso registro paroquial. Isso. E aí, essas pessoas, além de escrever os fatos, passaram a ter um papel também num assessoramento mais imparcial para gerar segurança nesses registros, né? Desse trabalho realizado nas igrejas é que surgiu o termo fé pública, né? Pelo que eu pude dar uma estudada. Quando eu leio que segundo o Datafolha, a Noreg divulgou isso, né? Que 88% dos brasileiros consideram os cartórios as instituições mais confiáveis do país, eu vejo então que essa confiança ela existe há pelo menos quatro mil anos, né? Como é que é essa relação de confiança na prática e nos dias de hoje? Olha, a relação de confiança com o notário no meu ponto de vista é, logicamente, existe o ponto de vista legal, né? Que é aquele profissional do direito, né? Operador do direito que é o é o primeiro acesso é o acesso pelo menos o acesso mais fácil ao cidadão. É aquela pessoa que está lá disponível para sanar dúvidas, encaminhar um negócio, verificar a documentação, né? Dar veracidade, tirar, tirar tudo da cabeça da pessoa aquelas dúvidas que 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 vem de uma negociação. E aquela gestão brasileira não é pouca, né? Não, é um cipoal, né? É um cipoal pesado. Mas eu creio que o contato é mais ou menos o contato que você tem com o médico de confiança com o seu advogado. A partir do momento que você tem estabelece um relacionamento num cartório com aquele tabelião que você teve acesso, conversou, ele te atendeu, te satisfez as suas necessidades, os seus anseios, você se torna um cliente, entre aspas, um cliente. Fala, não, eu vou fazer um negócio, eu vou lá. Vou lá conversar. Às vezes a gente conversa com a pessoa, nem tudo é negócio. Às vezes a gente procura para buscar até um aconselhamento familiar de processo de sucessão familiar, né? De divórcio que está acontecendo. Independente do advogado a pessoa que juridicamente faz o acompanhamento, o tabelhão dentro da função ele também aconselha. Aconselha e tira dúvidas. Então, esse que é o maior, é o maior, para mim, é a maior, é a melhor atuação do tabelhão. No atendimento ao anseio da parte. E aí que se constrói essa confiança toda, né? Exato. Aí que você cria aquela confiança e que às vezes você fala assim, ah, por isso que a lei já permite que você escolha o seu cartório quando você está adquirindo um imóvel. Você não pode impor para a pessoa que está comprando, ah, não, eu faço a escritura vendo para você, mas se a gente fizer a escritura ali no fulano. Não. Você é livre para escolher o seu tabelhão de confiança. Falar, não, eu quero fazer lá com a Eliane porque... Até porque a gente vê na prática eu como advogado que, por incrível que pareça, existem escrituras que são feitas ou de maneira imprópria em alguns cartórios por aí e isso pode acontecer e dá problema no registro, por exemplo, batalhas judiciais. Pode, pode. Um documento mal elaborado ele pode trazer consequências graves tanto a negociação em si quanto a ter que buscar o judiciário para resolver aquela questão. Então, a técnica é importante. Com a experiência do notário, a técnica é importante. Liane, em 2019, através de um pedido do Tribunal de Justiça, você se prontificou a assumir temporariamente o registro civil, o ofício da cidadania interinamente, né? É a mesma atividade que você começou há 25 anos atrás praticamente, né? O que mudou na vida civil das pessoas nesse tempo todo e que você já pôde perceber nesse tempo que você já está aqui no registro civil de Três Lagoas? Olha, a dinâmica hoje no registro civil, pelo menos uma cidade maior como Três Lagoas é totalmente diferente do interior. hoje o cartório de registro civil que vem a ser o ofício da cidadania, ele evoluiu pra acompanhar a evolução da própria sociedade, né? Hoje você faz, você corrige determinados situações dentro do próprio registro, por exemplo, um registro civil, um erro de grafia, um erro que vinha no seu registro de nascimento, casamento, até no próprio nome, sobrenome, datas, você corrige hoje no próprio cartório. A legislação evoluiu, então tirou do judiciário várias situações, inclusive você faz inventário, partilha no cartório de notas e no registro civil você faz a questão da paternidade socioafetiva, você já faz direto no cartório. E são questões que foram surgindo de um tempo pra cá. Na dinâmica social, eu imagino que não tinha tanto no passado. Apesar que a união estável você faz em qualquer cartório de notas, mas no registro civil você já pode registrar no livro E, que é o registro residual do registro civil, aonde você vai gerar os direitos praticamente de um casamento. Ou seja, é bem dinâmica, a sociedade mudou bastante. O transgênero, hoje a mudança de sexo e de nome é direto no cartório de registro civil. Você chega, o cidadão chega, apresenta a documentação que é exigida, que são incertidões pra comprovar que ele não está se furtando a pagar ou a fugir de processo legal, que ele esteja respondendo. A pessoa sai de lá com a sua dignidade. E nos negócios, as pessoas hoje estão comprando mais ou estão comprando menos, estão mais ou menos medo. O que mudou nesse tempo todo? Olha, eu acho assim bacana nessa observação de perguntar a dinâmica da sociedade na atualidade comparando com a quando eu iniciei. Hoje a pessoa, antes eu via que às vezes a pessoa comprava uma casa uma vez na vida. A pessoa comprava aquela casa, era um acontecimento na vida dela, era uma vez, comprou, pronto. Imagina que assim era uma formalidade, os amigos, às vezes levava familiar, vizinho, o pessoal ia numa comitiva no cartório. Hoje não, o interessante é como as pessoas estão mais dinâmicas nos negócios. Compram, eu tenho clientes que compram e vendem três, quatro vezes por ano. E não são dedicados exclusivamente a negócio imobiliário. Não é que vive disso. Não vive disso, são pessoas particulares. E às vezes ela tem uma mudança de patamar financeiro, ela vende aquela casa que ela morava, compra em outro condomínio, em outro lugar na cidade, ou abre um condomínio novo, ele gosta muito da região e tal, ele não tem dúvida, ele vende a casa dele e muda. Isso é verdade, né? Antigamente a pessoa, ela começava a vida numa casa, se ela ia bem ou não nos negócios, ela ficava a família inteira na mesma casa. A família inteira ali, hoje não, a pessoa às vezes, até, ela tá até feliz na casa, mas eu já tive caso da pessoa abrir um novo condomínio ou um novo loteamento, a pessoa gostar, falar, não, eu gostei muito, eu gosto daquele lado da cidade, eu vou vender minha casa, eu vou mudar pra lá. Que interessante. Então, tem uma dinâmica que inclusive aquece, aquece o setor, muito legal. Que interessante. As pessoas também hoje estão mais conservadoras, estão se arriscando mais, como é que tá isso aí também, Liane? Ah, eu imagino, olha, a pessoa tem um perfil, ela sempre tem aquela perfil da personalidade, mas as pessoas estão mais, assim, elas estão mais esclarecidas. Então, elas têm até pra fazer negócio, elas dão um passinho mais à frente. As pessoas têm aquele medo de, às vezes, de uma parcela, tinha medo de um negócio, não dar certo. Estão mais arrojadas um pouco. Estão mais arrojadas um pouco. Eu vejo que, por isso que eu imagino que a tendência é só melhorar nesse setor na cidade. Liane, parece que você tem algumas histórias bem interessantes nessa vivência sua de cartório. Beto, depois do intervalo nós vamos ouvir as histórias da Liane. Beleza e Bem-Estar caminham juntos. Plasti Clínica Três Lagoas, clínica de cirurgia plástica reparadora e estética. O lugar ideal para fazer sua plástica com ampla estrutura, atendimento personalizado e centro cirúrgico próprio. Equipe multidisciplinar em ambiente seguro e confortável. Agende sua avaliação. Fone três cinco dois um três quatro nove meia ou nove nove oito três dois sete três cinco quatro. Rua Paranaíba dois mil quinhentos e cinquenta e quatro Jardim Primaveril. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de trezentos e sessenta e um metros quadrados a dez minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp meia sete nove oito um cinco dois cinco zero sete nove. Construa sua felicidade aqui. Começou a promoção? Todo mundo pode investir e ganhar do Cicred. Invista a partir de cem reais e concorra a um smartphone por semana. Notebooks. Uma caminhonete zerinho. E há milhares de prêmios instantâneos. Fale com a gente e poupe pelo aplicativo do Cicred. Estamos de volta com o nosso RCN Negócios recebendo Eliane Ribas oficial do quarto cartório de Três Agoas. Eliane, eu tenho vinte e três anos de experiência na advocacia. Eu já vi muita coisa, eu também tenho bastante história, mas, como você, eu imagino que não dá pra comparar. O que você tem pra contar pra nós e pra quem tá assistindo que você já viu de diferente o que aconteceu lá na sua vida? Ah, tem inúmeras histórias. Tem umas histórias que são mais, vamos dizer assim, mais trágicas e tem outras que seriam como se não fossem trágicas, né? Tem uma que foi, que me aconteceu, foi logo no início quando os cartórios passaram a fazer divórcios, né, extrajudiciais. Teve um cidadão que chegou a falar comigo, trouxe a documentação, encaminhou, me explicou que tava se separando, aí a gente foi naquele parâmetro que tem que ter no cartório, não tem filho menor, né, não tem bens a partilhar, não tinha nada. Seria uma coisa bem rápida e simples. Ele veio, trouxe toda a documentação, né, marcamos o dia, certo. Tudo bem, ele foi embora, tranquilo, ele passou, acho que uns dois ou três dias, ele retornou e eu vi que chegou uma senhora com ele, que é a esposa, né, e um advogado acompanhando. Cumprimentei todo mundo, todo mundo sentou e ela, eu vi que ela, ela, sim, ela tava com ar de quem não sabia bem o que ela tava fazendo ali. Aí eu comecei, eu falei, bem, agora já a gente peguei o documento, verifiquei, né, se realmente a documentação batia, ela apresentou a documentação original, tal, todo aquele ritual típico do cartório. Aí eu peguei a documentação, eu falei, bom, agora eu vou dar início ao andamento, a leitura aqui. Ele me olhou com uma cara, tipo assim, epa, vai ler? Epa, vai ter que ler? Lógico, né, ele me olhou com uma cara de surpresa, aí eu peguei e comecei. Bom, essa é a data, como aquela leitura, fulano de tal, fulana de tal, presença desse ava, desejam. O divórcio direto, ela levantou, assim, o rosto e olhou pra ele como quem diz o quê? Divórcio? Gente. Aí ela soltou um palavrão, o advogado levou um susto, eu vi que o advogado também, né, porque nesses, nesses, nesses divórcios consensuais, assim, que não tem litígio, tem nada, o advogado normalmente é das partes, né, é dos dois, contratado pelos dois. Ela levantou, deu um pulo, parou em pé, falou um monte de impropérios, xingou, não vou nem repetir aqui, e saiu, eu fiquei estática, sem saber o que fazer, todo mundo sem saber o que fazer, pessoal que estava em volta, todo mundo, ouvia uma mosca voando dentro do cartório, dava pra ouvir. Então, são situações que acontecem, que só quem está lá que sabe. Meu Deus, Eliane. E, assim, existe desistência de negócio, na hora H, ou não? Ah, tem, tem, eu já tive várias situações, várias situações, a pessoa sentar na mesa, e são situações, assim, é igual eu disse, seriam trágicas, seriam como se não fossem trágicas, né? Já tive pessoas que pegou pra ler, pra olhar, bateu o olho aqui, não gostou de um termo, de uma situação, vira, pergunta pra pessoa e fala, tá, e aquela mesa, aquele, aquele móvel que está lá, alguma coisa? Outro fala, não, aquele lá, eu vou tirar, daí, não, não quero, não, você falou que não ia tirar, já me aconteceu várias situações, assim, desmanchar o negócio na mesa do cartório, a pessoa levanta e vai embora. Poxa, isso é falta também de, de procurar o cartório antes, ler uma minuta antes, procurar a assessoria, né, Eliane? Sim, sim, isso, isso é, por isso que eu digo, é importantíssimo, em todo negócio que você for realizar, procure o cartório, vá antes. E aqui vai também a responsabilidade, além do cartório, que é o principal assessoramento, mas, de quem intermedia isso antes? Corretores, advogados, até os contadores podem auxiliar, todo mundo auxiliando nessa, em minimizar esses conflitos, né, Eliane? É, normalmente a pessoa, quando vai fazer um negócio, principalmente se ela faz negócio com uma pessoa conhecida, um amigo, um parente, ela chega na mesa do cartório, eu acho que é a tendência do ser humano, ele, ele senta e ele tá feliz, contente, alegre, todo mundo feliz, e eles começam, assim, a minimizar a questão da documentação. Ah, não, não precisa, eu conheço ele, é meu amigo, é meu cunhado, é meu parente, é meu vizinho, meu compadre, e a gente tem que manter aquela normativa, não, vamos verificar, vamos olhar, é de bom tom que olhe, vamos verificar, é uma segurança pra você, pra ele também, pro senhor, pra senhora, porque ali tá tudo bem, já me aconteceu o caso de tá todo mundo ali, feliz e contente, ah, não, mas ela tem um problema numa certidão aqui, o que que o senhor acha? Não, não, pode dispensar, passou um mês, a pessoa volta e fala, olha, ele não tá pagando a parcela. É complicado. É complicado. Então, Liane, muitas cidades, como você me disse, quem acaba dando as ordens é o padre, o prefeito e o oficial do cartório, né, é o primeiro acesso à justiça, né? É verdade, sim. E o interessante é que vocês têm alguns poderes e responsabilidades, até pra negar determinados atos, né, na sua atividade. Quais são, dá alguns exemplos de atos, ou de situações que você pode falar, opa, isso eu tenho que observar e não pode ser assinado? Olha, a primeira coisa que a gente tem que verificar é a situação da pessoa, a manifestação da vontade da pessoa, se ela tá lúcida e consciente do ato que ela vai praticar. Esse é o fundamental. A pessoa chega em, você tem que averiguar a lucidez, verificar se ela tá, se ela não tá coagida, né, se ela tá ali de livre, espontânea vontade, se aquele negócio acontece. Ah, eu tive recentemente, eu não vou logicamente citar nomes, nem bem a data, mas faz pouco tempo, a situação de um testamento, inclusive aqui, durante a pandemia agora, foi um, chegou no cartório, se apresentou um rapaz, e disse que era sobrinho, que tinha uma tia, que era solteira, não tinha marido, nem filhos, não tinha companheiro, e que ela queria testar, e ele determinou, falou, olha, ela quer que elabore um testamento, onde esse imóvel vai ficar pra fulano, esse imóvel pra, né, foi elencando, e a senhora tava acompanhando ele, sentada, calada, ela tava calada, assim, não se manifestou muito, por ter uma certa idade, às vezes a pessoa idosa, ela deixa o acompanhante falar mais que ela, mas eu também, fico observando, e tá, deixou toda a documentação, eu pedi, tudo que era necessário pra formalizar, testemunha, tudo, e a gente combinou, falou, olha, então tudo bem, nós vamos elaborar, e vamos fazer, é, a leitura, e a concordância de todo mundo, desse testamento, daqui dois dias, se não me engano, eram dois dias, tudo bem, a gente, né, passou, levantou da mesa, a senhora saiu, e baixou a mão, e sinalizou pra mim, puxa vida, não, não, tava contra a vontade, é, tava contra a vontade, é, aí, ela sinalizou também pra minha substituta, de outra forma lá, ela veio, meio falou, e foram embora, depois, ele voltou, eu barrei, falei, não, aqui é o seguinte, ela, ela se manifestou contrário, ela não quer, não, mas ela não falou, não era bem isso, eu falei, não, mas nós não vamos fazer, porque ela não tá segura, não é essa a vontade dela, então, isso é o, é a principal, eu digo que é a principal função do notário, é a vontade das partes ser respeitada, a pessoa não comparecer, ser coagida, a praticar um ato que ela não quer, é, e muita gente talvez não tenha essa visão, de que não é qualquer coisa, que você pode chegar no cartório, e, né, por exemplo, o interesse de um menor, se tivesse, sendo colocado em risco, do próprio idoso, como você falou, o idoso menor, a pessoa, por exemplo, o pai, às vezes, ele pega um imóvel, e coloca em nome de um filho, ah, não, eu quero fazer uma escritura, eu quero colocar esse imóvel em nome do meu filho, eu sempre converso, tem uma conversa pra ela, eu falo, escuta, é seu único bem, é, não, mas eu já quero deixar em nome dele, ele tem três anos, mas eu já quero deixar em nome dele, que daí eu não vou vender, etc, eu sempre dou uma conversada bem específica com a pessoa, eu falo, você tem que ter consciência, que a partir do momento que você colocar um bem em nome de um menor, o bem é dele, não é mais seu, você não pode mais dispor da forma que você quer, mesmo, você vai ter que pedir um avara judicial, e tem muitos requisitos para serem cumpridos para o juiz autorizar. Esse é o papel mais importante, né, Liane? Exatamente. Liane, o Brasil hoje tem 13.627 cartórios, pelo que eu vi na Noreg, em mais de 5.500 municípios, ou seja, é um setor com talvez a maior penetração e capilaridade no país todo, tem uma capacidade de realmente ser útil para o cidadão, alguns apostam na diminuição de vários serviços dos cartórios, com a diminuição da burocracia, por exemplo, reconhecimento de firma, autenticação de documento, por exemplo, mas o que a gente tem visto é o contrário, os cartórios assumidos cada vez mais serviços, principalmente advindos do judiciário, né, o inventário judicial, como você falou, o divórcio, né, filiação socioafetiva, união estável, o que mais está por vir aí, Eliane? Olha, o ofício da cidadania, provavelmente, em pouco tempo, nós vamos emitir as carteiras de identidade, passaportes, está sendo estudado os convênios, né, para esse tipo de atendimento, o CPF já é tirado no cartório de registro civil, no ofício da cidadania, você já vai fazer qualquer alteração de nome, em CPF, você fazia em Correios, né, na própria Receita Federal, hoje, você faz no cartório, você paga uma taxa, se não me engano, a taxa é menor do que era no Correio. Então, vários serviços ainda estão por vir, estão por vir ainda. Eliane, o serviço notarial e de registro, é uma delegação do poder público, mas é exercido em caráter privado, né? Exato. Ou seja, o cartório recebe todos os valores cobrados pelo serviço, numa tabela que é definida hoje pelo Tribunal de Justiça, do Mato Grosso do Sul, no caso do nosso estado, e todas as despesas para tocar o cartório são suas. Exato. O delegatário que recebe por concurso público, ele não recebe nenhum real do poder público. E aí, imóvel para alugar ou para fazer, pessoas para equipar, o sistema, os impostos, a maneira de captar e agradar os clientes, é tudo por tua conta, né? E o cartório pode até perder a sua delegação por falência, ou seja, é um negócio, é uma empresa. É uma empresa. O curso, o concurso para o cartório, ele exige só a formação em direito hoje, não te exige nenhum conhecimento em gestão. Qual que é a receita do sucesso de um cartório? Ou seja, todo negócio cartório, dá certo? Esse é a maior, esse é o maior, a maior lenda urbana que existe. Que o cartório já é milionário de cara. Que ele fez um concurso, passou, tá rico, ganhou na Mega Sena. É o que você acabou de dizer, o cartório hoje é um negócio. Lógico, se você tiver a capacidade de passar no concurso, pegar um registro de imóveis em uma cidade grande, lógico que você vai ter, porque aquilo é uma especialidade lucrativa, exclusiva, né? E que, logicamente, numa cidade de bom tamanho, ela é muito bem remunerada. Não tem concorrência, né? São nichos, o registro de imóveis, ele tem nichos. Numa cidade, você pode ter mais de um, mas você tem as circunscrições. As áreas. As áreas de atuação. Por isso que a gente fez aquela diferenciação no começo, que existem vários cartórios. Exato, exato. Só que, massivamente, os cartórios, são pequenos, são de cidades pequenas, né? Não existem, não existem cartórios que são filés em todos os lugares. Então, você passa numa cidade pequena, você vai ser um comerciante pequeno. Você vai ter uma vida de uma pessoa que tem uma loja, pequena, depende do tamanho da cidade. E você tem que ter a gestão do negócio. Você pode falir se você não tiver uma gestão adequada. Então, você, além de ser preparado na parte jurídica para ser um notário, ter o conhecimento jurídico, a especialidade jurídica, hoje você tem que ter a capacidade de gestão pela mudança que houve de 88 para cá. Ou seja, uma administração que era basicamente familiar, ela está profissionalizando. Não tinha concorrência no sentido de, as cidades normalmente tinham um, no máximo, dois cartórios de notas, por exemplo, que é o filé mion do cartório, é o notas. Quando você tem uma especialidade que não é um registro de imóveis, você tem que trabalhar muito a parte de notas. E a parte de notas é um comércio, logicamente, com toda a implicância jurídica. Mas no trato com o cliente, com o usuário, você tem que cativar, captar, atender os anseios e gerenciar como uma empresa. Então, a nova geração de cartorários, oficiais, que vem vindo de cartorários, oficiais e registradores, os notários e registradores, já noto que tem um preparo melhor. E eu aprendi no, no, morde e a sopra. Errando aqui, em algumas coisas, acertando em outras, até pegar. Agora, vamos entender esse negócio. O Beto, agora, antes da gente começar, estava me reclamando dos custos de escritura, quando a gente faz um negócio no Brasil todo. Beto, coloca a foto 1 aí, que eu fiz alguns estudos para te responder isso. Beto, aí são os repasses para o poder público, um ranking dentro do Estado, tá? O Mato Grosso do Sul, se não me engano, ali é o sexto do Brasil, que pesa, o valor que você paga num serviço dentro de um cartório, diretamente, 35% já vai para o poder público. O cartório funciona só como um repassador desse dinheiro. Ele é arrecadador. Agora, a Noreg, passa de novo, Beto, a Noreg soltou aí a vida de um cartório, a grosso modo, tá aí a outra figura, a grosso modo, dentro do Mato Grosso do Sul, né? Então, olha só, aqueles 35% para o Estado, 35% são despesas do próprio cartório, com pessoas, sistema, aluguel, energia, né? Todo o custo. Todo o custo. Para funcionar. O ISS para a Prefeitura, o imposto de renda que é alíquido é 27,5%, mas como ele tem algumas despesas para deduzir, aí vai entre 20, 27,5%. E a Noreg soltou que no nosso Estado o resultado aí, líquido de um cartório, é aproximadamente 7%. Tem mais coisa para tirar que esqueceram, hein, Anuliana? Tem, tem mais 5% que a gente repassa para o Tribunal de Justiça também, o próprio tabelião. da arrecadação líquida. Você dá para entender, né? Praticamente, você está pagando imposto quando você tem o custo com uma escritura. E é difícil também esse cenário as pessoas entenderem exatamente isso. Esse aí é o nosso maior desafio aqui no Mato Grosso do Sul, é o usuário entender isso. Ele faz um orçamento com você e ele imagina que aquele orçamento, que aquele dinheiro é todo seu. Que aquilo ali vai todo para o bolso do tabelião. Aí começa, não, mas como? Ele tem extrema dificuldade de entender que atrás de nós, né, tanto o ofício de registro... Tem a boca de um leão gigante. Tem um leão nas nossas costas que vai drenando, né? Então, é muito complicado para a gente aqui. Estamos trabalhando, a Noreg vem trabalhando, numa tabela que já teve até em pauta na Assembleia o ano passado, mas, enfim, por percalços políticos ela foi retirada, mas a gente espera que volte, que vai também trabalhar um pouco mais um equilíbrio melhor. Isso ajuda os negócios também, né? Ajuda os negócios, a gente precisa disso com urgência. Liane, no início da pandemia teve uma polêmica no país todo se as atividades de cartório eram realmente essenciais, né? No primeiro momento, os cartórios não foram definidos como essenciais. Até nós dois trocamos ideias na época e vimos que vários negócios pararam, né? Como é que foi o momento e que aflições que você foi testemunha ali? Pois é, naquele impacto inicial, né? Todo mundo meio perdido, né? Até as autoridades, todo mundo impactado pela situação do coronavírus. O próprio Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional atribuíram a o prefeito, como o próprio Supremo Tribunal Federal atribuiu aos governadores e prefeitos a responsabilidade de conduzir as questões locais, né? Na questão de pandemia, né? Pra ver quais seriam as atitudes a ser tomadas. É, num primeiro momento, eles, as autoridades aqui no Estado e no próprio município, é, fecharam tudo. Fiquei só com o plantão de praticamente de óbito e nascimento lá no ofício da cidadania que é o cartório de registro civil. O resto fecha tudo. Certo, no primeiro impacto, todo mundo meio perdido, a gente consultou o tribunal, consultou, não, vamos cumprir, eles baixaram as determinações que a gente cumprisse o que fosse determinado pelas autoridades aqui do município, local, né? Tudo bem. Mas, foi questão de um dia começar, começou a aflição do cidadão, telefonando, a gente deixou na porta do cartório um contato pra emergência, o desespero do pessoal, porque no primeiro impacto, quem tinha loja, quem tinha comércio, quem tinha funcionário, quem tinha contas a pagar, quem tinha financiamentos, se desesperou. O que a pessoa faz quando se desespera? Procura negociar o que tem na mão, pegar dinheiro no banco, correr fazer um capital de giro, correr fazer um, vender um carro que tem parcela, que ela fala, não, essa parcela eu não vou perder o emprego, eu não vou conseguir pagar, então já vou vender antes que eu preciso fazer um reconhecimento. Ou vende pra fazer dinheiro. Exato, ou vende pra fazer frente às despesas, até a despesa familiar, porque no primeiro momento as pessoas ficaram tão impactadas que queriam acumular um dinheiro na mão, dentro de casa, pra sobreviver, porque foi aquela situação que ninguém sabia o que vinha pela frente. Aí começou, e eu comecei a questionar as autoridades, falando com o pessoal da comissão, gente, o cartório é essencial, não, a gente não considera cartório essencial. Gente, é essencial, a economia do município vai ser mais fortemente atingida se a gente não agir. E vamos lembrar que pra qualquer ato desse eu preciso de uma autenticação, de um registro. O que que você vende ou você compra ou você loca sem passar num cartório? O que que você consegue de um banco se você vai dar um bem-garantia pra registrar uma cédula? Como é que você faz? É. Ali a gente viu realmente, né? Exato. Ali você vê realmente que você precisa do cartório. Você precisa... O cartório não é um mero carimbador. O cartório não é um mero carimbador. O cartório é o que garante aquele negócio que você tá fazendo vai dar o resultado que você espera. E é seguro, né? E é seguro, exato. Eliane, as relações eletrônicas estão cada dia mais consolidadas. Então, as relações com os bancos, a forma de votar, o e-commerce, declaração de imposto de renda das pessoas físicas, as obrigações às empresas com o fisco, os processos eletrônicos no tribunal e as audiências durante a pandemia já que tem acontecido. Já estamos assinando alguns contratos de forma eletrônica através de certificado digital, token, agora nós vamos pagar e transferir dinheiro pelo PIX, né? Exatamente. Eu sentia que os cartórios eram os heróis da resistência. Era, assim, eram os últimos a aderirem até me deparar com o tal do E-Notariado, uma plataforma eletrônica que foi iniciada no ano passado. Será que isso vai ajudar os negócios e as pessoas? O setor realmente já chegou na era digital? como é que funciona isso? Já está ajudando. É mesmo? Já, opa, eu já fiz inúmeros atos, inúmeros, e a procura aumenta diariamente. Como é que é, Eliane? É uma plataforma que o Colégio Notarial do Brasil disponibilizou, onde é um ambiente para fazer todas as transações inerentes ao cartório de notas. Por enquanto, vai progredir. Vai progredir, por enquanto está liberado, estão liberados os atos de escritura pública. compra e venda, doação. A pessoa vai poder, já está fazendo, a manifestação da vontade dela por videoconferência. Ela não precisa mais comparecer no cartório. Eu posso estar, eu, o Beto e você, num ambiente virtual e a gente lavar uma escritura eletrônica com vocês? Exatamente. A gente faz, pelo sistema, a gente vai minutar essa escritura, enviar tanto pro comprador como pro vendedor através da plataforma a minuta pra você fazer a conferência, verificar se é aquilo, a gente tem toda uma conversa prévia atualmente através do telefone ou do WhatsApp ou do e-mail, vai ajustando a vontade das partes, adequando, verificação, documentação, tudo como se fosse presencialmente no cartório. Que beleza. Só que vem chegando tudo por meio eletrônico, ou a pessoa pode até enviar pelo correio, etc. Chegou, faz toda a conferência, monta a documentação, passa as minutas, aproveita, tudo em ordem, tá. Então a gente vai pra videoconferência, aí a gente manda um link, né, a pessoa entra, você se manifesta, eu vou fazer uma leitura básica do que você tá negociando e você vai falar, não, estou ciente de acordo a esse ato, estou vendendo realmente. Que maravilha, Eliane, chegando na área digital. você vai assinar através do seu CPF digital, pelas chaves que tem brasileira, né, pelo sistema, ou você vai assinar por um app, que você vai ter quando você faz o cadastro prévio. Eliane, pra gente terminar, poucas palavras, eu queria saber se você chegou onde você queria e qual foi sua principal receita. Olha, eu cheguei, eu sou, tô muito satisfeita de ter chegado no ponto que eu cheguei da minha carreira. muito feliz, porque quando eu iniciei, pela dificuldade que eu encontrei, eu, alguns momentos, pensei, vou fazer outro concurso. Mas o cartorário é assim, você é mordido por um bichinho e nunca mais, a partir do momento que você entrou ali, pra você sair, só se for por motivos de força maior. Então, eu fui mordida por esse bichinho lá quando meu avô me pegou de aprendiz. Aquele bichinho já me mordeu e eu virei cartorário ali. E a receita qual que é? Ah, muita persistência, vontade, entusiasmo, você tem que ser entusiasmado. Todo dia você tem que, porque é um serviço maçante. É muito estudo, né? Estudo, nem se fala. É maçante. E hoje em dia ele tá menos maçante porque tá mais dinâmico. Então, é uma forma de você se realizar pessoalmente, estudando e se dedicando. Eu cheguei aonde eu queria, lógico, se tiver um outro concurso, porque dizem que todo notário quer ser oficial registrador. É a lenda que corre na nossa, né, no nosso meio. Se puder dar um passo a mais, não faz mal. Se puder dar um passo a mais, ótimo. Mas se eu falar, não, cheguei, eu tô satisfeita, feliz e contente. Liane, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o convite, você é uma pessoa que desde 2012 tem feito a diferença na nossa cidade. Eu que agradeço. com a sua seriedade e competência, obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, agradeço a audiência, todo mundo que ficou nas plataformas aí assistindo, fiquei feliz e espero participar outras vezes aqui pra gente bater mais um papinho. Obrigado. Nosso RCN Negócios fica por aqui, sábado que vem eu tenho um novo encontro com você, às 11h10, ao vivo, até lá. Obrigado.